Bom dia! Olha, meu bem, tá vendo? Bom dia! Estamos novamente aqui na Aquário. Tô tentando começar o vídeo. 20 reais. 20 reais. É o bonsai. Ele tem um sonho de ter um bonsai, gente. Estamos novamente aqui na Aquário. Pode doar. Pode doar. Você compra, trabalha, menina. Estamos novamente aqui na Aquário. Eu vim buscar uma planta grande, comprida. Tipo a Rafa ali, ó. Rafa, Rafa, sei lá o nome daquela planta. Pra colocar lá num cantinho da sala. Então eu vim rapidinho. Nem com essas crianças. Só vim com a minha mãe, que já está perdida. E o meu príncipe cantado do oeste. E eu não vou nem mostrar nada aqui. Porque já tem tour daqui. Vou deixar aí pra vocês linkadinho. Então eu só vim buscar a plantinha e vou embora. E... Ai, tão lindo, né, gente? E depois eu mostro pra vocês a plantinha que eu escolhi, tá bom? Já falei pra vocês. Case com quem vai carregar as suas plantas. Comprei uma Rafa. Paguei vintão, gente. Mas eu não comprei aqui no galpão. Eu comprei lá no... Do outro lado da rua. Tá? Então... Vocês já sabem que é... É perto. Agora eu vou voltar ali pra comprar um vaso pra plantar ela. Ah, minha companheira tá aqui. Deixa eu mostrar. Minha companheira? Ela vai plantar minhas plantinhas hoje, viu? Ela não plantou o Adão ainda. De graça. O Adão tá lá ainda sem replantar, né? Vem a preguiçosa. Hoje. Vou comprar um vasinho que daqui a pouco eu apareço de novo. Bom, gente. Chegamos lá do galpão das plantas. Essa é a plantinha. Minha mãe vai replantar pra mim, gente. Porque minha mãe tem uma mão de fada abençoada. Ela vai replantar essa. E vai replantar a minha costela de Adão. Que eu ainda não replantei. Só tá ali no vasinho. Eu comprei um vaso igual. Essa eu não comprei... Eu não comprei, ó. A cebolinha. Eu não comprei no galpão das plantas. Eu comprei do outro lado da rua. Lá no aquário mesmo. Tem vários estandes. Tem várias opções lá. Vários preços. E eu paguei 20 reais nela, gente. E aí agora nós vamos replantar. Ela vai ocupar esse cantinho aqui. Que eu não vou mostrar muito pra vocês. Que provavelmente esse vídeo vai antes do Turo. E enfim, de tudo. Então eu quero que vocês, né? Vejam tudo bonitinho. Não pelas metades. E aí tá aqui. Daqui a pouquinho minha mãe sobe pra replantar pra mim. E eu vou fazer almoço. Porque hoje nós vamos fazer uma linda mesa posta. Que nós vamos tirar as bagunças, né? Que já tem aqui em cima. E estrear a mesa, né? Em família, né? Porque hoje o marido tá em casa. Vamos que vamos. Pronto. Mami poderosa já... Replantou pra mim. Eu ia falar, já regou. Pode passar, filho. Já replantou. A minha rafis. Rafia? Sei lá o nome dessa planta, gente. Cookie já tá aqui, né, Cookie? O que você quer, Cookie? Quem você quer, filho? E quer olhar a planta? Aí agora nós vamos colocar a pedra branquinha. Ela tá ali, ó. E agora, quando tiver finalizadinho, eu mostro pra vocês. Bom, gente, só atualizando vocês do almoço. O que que eu vou fazer? Eu já coloquei a água do macarrão aqui. Eu sempre tempero a água do macarrão, tá? Então aqui tem água, sal, Ana Maria e Edu Guedes. Põe sempre um pouquinho e já põe pra ferver. Aqui já tem também o tempero preparado pro molho. Tem alho, cebola, Ana Maria e Edu Guedes. E um pouquinho de sal. E um pouquinho de óleo. E aqui já tá temperado o frango. Já mostrei pra vocês como eu tempero o frango. A única diferença é que eu não coloquei colorau. Porque como eu vou fazer ele empanadinho, então não precisa tá coradinho, né? E aí já tá bem adiantado o almoço, ó. É meio-dia e 26. De domingo a gente gosta de almoçar cedo. Porque a gente vai pra igreja, então tem que descansar um pouquinho, né? Então já vou começar aqui a empanar o franguinho. E pra fritar. E aí eu tirei aqui também uma polpa de maracujá. Eu compro maracujá na compra do mês. E aí eu ponho nesses potinhos e congelo. Aí na hora de fazer o suco, tá bem fresquinho ainda, né? É isso. Então vou empanar o franguinho pra começar a fritar. Bom, gente, eu vou empanar aqui o frango. Eu só uso o próprio caldinho do tempero e o trigo. Hoje eu não vou passar ele no ovo. Eu acho que fica mais crocantezinho só assim. Aí é opcional. Mas às vezes eu ponho o ovo, às vezes não. Hoje eu não quero colocar. Vou empanar só assim. E vou pôr pra fritar. Pra fritar. Hoje eu tô que nem a cebolinha, né? Falei fitar agora. Aí eu já tô fazendo aqui, ó. Já tô dourando o alho e a cebola do molho. E a água tá começando a ferver. Aí eu peguei essa panela porque eu tô sem frigideira grande. A minha quebrou. Aí eu coloquei só um pouquinho de óleo aqui, ó. De girassol. E vou fritar o frango aqui nesse óleo. Então, bora continuar. E aí, e aí, e aí, e aí. Eu me disse, ó. É, 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 é. Permessas ou nada mais Que só palavras E se não as cumpres Se vão a desvanecer Algum dia volverás Tu ao lado meu E eu te estico Vamos, um, dois, três Sin estresse Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estresse Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brinda la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Como a caricia É de connosco Bom, gente, já empanei o franguinho aqui, ó E já coloquei o óleo pra esquentar Tá fazendo esse barulhinho Porque eu deixei pegar uma gota de água ali E aí, o macarrão tá aqui já fervendo, né? O molho ali também Aí, aqui sai tudo simultâneo Eu gosto de fazer o almoço assim Tudo junto Que aí sai tudo junto, sabe? O segredo pra ficar bem sequinho É o óleo tá bem quentinho Tá? Tem uma dica pra você saber se o óleo tá bem no ponto É você colocar um palito de fósforo dentro Quando o palito de fósforo acender Toda vez eu levo um susto Mas é o ideal É a hora que o óleo tá no ponto certo Pra você fritar O que você for fritar Peixe, frango, carne Então essa é uma dica aí Eu não vou colocar porque eu tô sem fósforo Mas eu vou a olho mesmo Mas é isso Eu vou fritar E daqui a pouquinho o nosso almoço tá pronto Aí daqui a pouco eu já vou começar a montar a nossa mesinha E fica aí com a gente Se você gosta de vídeo assim Vida normal, rotina Vida de gente como você E já se inscreve no canal, gente Tão importante quanto se inscrever É ativar o sininho Porque aí você vai receber toda hora A notificação quando tiver um vídeo novo, tá bom? Segue lá no Instagram também Que lá sempre sai tudo antes Bom gente, almoço pronto Ó, o macarrão com queijo O franguinho, ó como ele fica Gente, empanadinho, ó Ele dá só uma douradinha Ele dá uma coberturinha, sabe? Ele não fica grosso Que nem se você fizesse com farinha de rosca e tal Eu gosto bastante E o suco de maracujá Agora eu vou mostrar pra vocês A mesinha que eu montei junto com a Karina Bom gente, essa é a mesinha Que eu montei junto com a Karina Minha ajudante Nós usamos esses pratos vermelhos Eles são lá da Vest Casa Faz tempo que eu recebi eles E eu não tinha usado ainda Porque eu estava esperando As taças vermelhas Que eu mostrei pra vocês Acho que no vídeo anterior Ou anterior do anterior Elas são lá do Mercado Livre Esses talheres que eu usei gold Eu já tinha Usei guardanapo de papel Porque eu não tinha nenhum que ornasse Com a mesinha atual, né? Esse jogo americano que é lá da Sodimac Que eu fiz a mesa de inverno Aí colocamos aqui Um casal de passarinho adulto E dois pequenininhos E essa cestinha com essas florzinhas vermelhas Eu não quis ocupar muito a mesa Porque eu quero trazer Hoje eu vou fazer uma mesa Que eu traga as comidas pra mesa, sabe? Faz tanto tempo que eu não faço isso Eu não tinha espaço pra isso Agora eu tenho Então a mesa sem as comidas Ficou assim Ficou bem espaçosa Dá pra todo mundo comer tranquilamente Daria pra estender pra uma mesa de seis pessoas Tá vendo, ó? Ainda sobrou lugar ali nas cabeceiras E eu tô muito feliz, gente Muito grata Porque eu esperei muito por esse momento Poder montar uma mesa Que coubesse toda a minha família Assim, de uma forma bem Bem aconchegante, sabe? E graças a Deus Deus proporcionou E agora eu vou trazer as comidinhas pra cá E vou mostrar pra vocês Como que fica o espaço da comida já na mesa, tá? Bom, gente Já coloquei aqui as comidas E sobrou espaço ainda, ó Tem espaço aqui Se eu quiser tirar o vaso Aí o suco tá aqui Eu podia empurrar ele um pouquinho mais pra cá Tem espaço aqui Ainda sobrou espaço Olha, gente Era o meu sonho Poder colocar a comida na mesa Quando eu quisesse E ter espaço pra todo mundo comer, ó E olha como ficou legal, ó Coube tudo Vai caber todo mundo sentado Sem um bater o cotovelo no outro E eu tô muito feliz, gente Muito grata a Deus Porque se não fosse Deus Nada disso estaria acontecendo Imensamente grata a Veste Casa Porque, né? Eles acreditaram E... E... Nos deram, né? Essa possibilidade de viver Esse momento maravilhoso em família Porque mesa posta Não é só beleza, né? Isso aqui é tudo bonito É tudo lindo É... Eu tô usando esses Você pode usar o da sua casa Mas a mesa posta Ela significa família Estar junto Enfim, né? É muito mais além do que um prato E uma taça bonita, né? E você pode fazer igual Usando tudo o que você tem na sua casa Você não tem uma taça Você pode usar um copo Você não tem um prato bonitinho assim Você pode usar o que você tem Só seja grato, né? A gratidão transforma tudo Em grande E é isso aí Agora nós vamos comer E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Como que ficou a planta Agora com as pedrinhas Tudo bonitinho Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso Cada dia Nos dai hoje Perdoa Perdoa As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos devedores Não nos deixe Cair em tentação Mas livra-nos De todo o mal De todo o mal Porque teu reino O poder E agora Para todos sempre Amém Pronto gente Já almoçamos E agora o marido Tá aqui lavando a louça Né? É É Você tá feliz De tá lavando a louça? Né? Né? E aí é isso gente A regra Quem cozinha Não lava a louça Então ele tá lavando a louça Pra gente descansar um pouco Agora é 1h52 Mas pra ele terminar Vou mostrar pra vocês Como que ficou a planta Depois que a mãe replantou Ó gente Como ela ficou linda Ó Ela vai vir um pouquinho Mais pra cá Ela vai ficar aqui No cantinho do rack Mas olha Eu afastei pra vocês Verem melhor Ó Aqui nós gastamos 20 reais da planta E 9 reais do vaso A terra Eu já tinha comprado Quando eu comprei A costela de Adão E a pedrinha também A terra acho que foi 7 E a pedrinha foi 7 O saco Então ó Ficou linda Linda, linda, linda E a costela de Adão Tá ali ó No cantinho Aí eu já tirei aqui a mesa Vou tirar esses pratos Que são os de baixo Que não sujou Os jogos americanos E terminar de organizar aqui Pra gente descansar um pouquinho Antes de ir pra igreja O que importa o que ele vai fazer O que importa É ter a presença dele O que importa É mais ou menos Você sabe muito bem Eu não posso me demorar Mas eu tenho algo de Deus Na tua vida aqui É mais ou menos Como lá Moisés Tá ali dizendo Diante de Deus Quando Deus olhou pra Moisés E disse Eu não irei no meio Desse povo Obstinado De coração duro Se eu for no meio Que eles Eu vou matar eles Moisés Olha pra Deus E diz Se o Senhor Não nos faça dar um passo Se crer Porque o que vale É a presença Por mais que estou Nenhum saber Que ele vai trazer Que ele vai realizar Que ele tem conversa Mas o que vale É a presença dele Jesus poderia encontrar Ela em casa Porque você há de comer comigo Que Jesus sabia No endereço dela Como sabe o seu Como sabe o meu Sabe Se há alguém aqui Que mora como eu Em um condomínio fechado Cinco casas no quintal No fundo do terreno Casa quarta Ele sabe de tudo isso Aleluia Ele poderia ter Saído minutos antes Talvez De capar na um Ou apertar nos passos Pra ir ao encontro dela Lá na casa dela Mas ele Que é O homem De tudo isso Vai ter um encontro Com ela Na porta da cidade Aleluia Aleluia Mas Jesus vai mudar o quadro daquela mulher Na porta daquela cidade Jesus marcou a hora Jesus marcou a hora Marcou o momento Marcou tudo certinho Pra ter um encontro com ela Porque nada escapa das mãos de Deus E do seu controle Eu estou sentindo a graça de Deus Pra dizer isso pra você nessa noite Ele marcou o encontro contigo Ele marcou o encontro contigo E um dia A hora Os minutos Os segundos Estão marcados Na agenda dele Não adianta você Querer se antecipar Nem antecipar aquilo que ele tem pra você Espera nele Como diz Isaías Ainda que houvesse dia Antes que houvesse Que eu sou Não há quem possa Escavar das minhas mãos Operando eu Quem poderá impedir A Bíblia Ele sabe Então aí você não imagina O que ele está passando Nesta hora Mas ele sabe Ele sabe Que ele saiu de lá Caminhou 18 quilômetros Pra ressuscitar o menino Pra ressuscitar o jovem Ele sabe Mas antes de efetuar esse milagre Jesus vai tratar a mãe Jesus vai tratar a mãe Jesus vai olhar pra ela E vai dizer pra ela Não chores Que ousadia de Jesus Por mais que ele Saiba o que está fazendo Mas num momento Desse De luto Penso que não é isso Que deve ser falado Que loucura Quando Deus usa alguém Pra dizer pra você Aquilo que ninguém tem coragem Pra dizer sabe por quê Porque ele também tem poder É capaz De fazer aquilo que ninguém pode fazer Se Jesus está dizendo pra ela Para de chorar É porque ele pode Ele pode mudar o voto da sua história É porque ele pode trazer a existência O que não existe Se ele está dizendo pra você Levou a minha cabeça Se acolhe a poeira Na mão e por cima É porque é ele que vai te sustentar Te pode ver Cuidado Olha pra chuva Pode olhar pra esse irmão e dizer pra ele Deus cuida do teu amanhã Deus cuida o teu amanhã Deus cuida o teu amanhã Deus cuida o seu futuro Aliberando essas palavras Pra vida desse irmão Pra vida dessa irmã Pode ser que essa pessoa Que está no seu lado Está precisando ouvir isso Deus está dizendo pra essa igreja Limpa as lágrimas dos olhos Porque eu duvi o amanhã Cuidado o seu amor Eu cuida o meu amor Eu cuida a tua história Eu cuida a tua situação Hoje, hoje Você pode estar chorando Como diz o salmista O salmo Vai dizer Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria virá no amanhecer Jesus está dizendo Mas o que me chama a atenção também É quem é que foi que apresentou Essa mulher pra Jesus Se ela está vestida de luto Como os demais Passou perto Quem é que chegou a dizer Jesus, essa é a mãe Aparentemente está todo mundo igual O vestido de luto E chorando Olha aqui Jesus Não olha o choro exterior Jesus não sobreenxerga o que está por fora Jesus olha pra alma Jesus vai estar aqui dentro Jesus vai tratar as emoções Os sentimentos Antes de fazer o milagre Jesus vai tratar ela Jesus vai tratar ela Diz pra ela parar de chorar E parece Tu me indica No texto Que aqueles que estavam Caindo dentro do mundo Joram Mouros 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 Já percebeu Que tem gente Só sempre pra carregar Mouros O sonho morreu Ele está carregando O sonho morrendo Não para com nada Por quê? Porque o texto vai dizer Que Jesus parou Diz que eles estavam Carregando O jovem O outro E aí Jesus vai fazer também Aquilo que Ninguém poderia fazer Ele vai tocar no Ele vai tocar Naquilo que ele Ele mesmo Não poderia tocar Senão ele se tornaria Impuro Mas ele toca Amém Tem quem diz aí fora Que pau que nasce Tonto Nunca se direita Até Jesus tocar Tem gente que aí fora Diz que pau que nasce Tonto Nunca se direita Até Jesus tocar Porque quando Jesus Toca Até aquilo que está Tonto Ou endireita Jesus Foca no Esquipe Para os que Estavam carregando O corpo E vai liberar Uma palavra Jovem A ti Pedigo Levanta-te Estamos no Congresso de jovens E hoje Deus me trouxe aqui Para essa palavra Para dizer Que os jovens Nessa igreja Ficarão de pé Porque o destino Não vai ser O cemitério Ou o sepulto Porque o povo Da vida Chegou No meio Do caminho Para comprar O futuro Puro Estou Estou Caindo A palavra O menino Que estava morto Indo para o cemitério Essa é minha vida Eu acho que você entendeu Mas eu vou dizer isso Para aplicar a palavra Para você Talvez aquilo que teu amigo Não pode fazer Aquilo que teu familiar Não pode fazer Aquilo que o advogado Não pode fazer Aquilo que o juiz Não conseguiu fazer Aquilo que os médicos Disseram Não está em nosso alcance Jesus Nessa noite Me trouxe aqui Para eles Eu vou tocar E vou fazer Aquilo que o homem Vem o poder A fazer E o menino Tem vida O menino Que estava morto Agora está sentado E a Bíblia vai dizer Que Jesus está conversando Com ele Vai entregar Para a mãe Está no texto Jesus poderia Ele chegou Na porta Daquela cidade Para fazer milagre Para dar vida Para o menino Era isso Mas Jesus Não se dá Para o saco feito Jesus Pega o menino E traz a tua mãe Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Poderíamos fazer Assim com a sua velha Já fiz o que eu tinha que fazer Pega o menino E vai pra cá Da glória a Deus Estou indo Para o outro peixinho Glória a Deus Jesus Mas não Jesus Pega o menino E dá no colo Da mãe Glória a Deus Glória a Deus Tem uma tradução Que vai dizer assim Que Jesus A restituiu A mãe já tinha Esse menino Covertido Ela está saindo Ela está saindo de casa E pensando de novo O mesmo caminho Ela sabia que Jesus Estava esperando ela Na porta Eu não sei se Deus Está falando contigo Nessa noite Talvez você Entrou aqui chorando Triste Mas a partir de hoje Você voltará Para a sua casa E o nome do Senhor Será glorificado Aonde o homem Choro Haberá alegria Aonde o homem Vergonha Haberá dupla honra Porque o Senhor Nessa noite Está usando a sua palavra Para levantar o teu ânimo Contar o teu sentimento E dizer Eu estou contigo Volto pra tua casa É contigo Chegamos da igreja Já jantamos Ai Estou com a barriga cheia Literalmente E eu vou encerrar Esse vlog por aqui Nossa Estou super resfriada Gente O ar condicionado Da igreja Acabou com o meu nariz Eu gravei bastante Da palavra Para vocês Eu sei que tem Um gato Um gato pingado Aqui que reclama Mas tem muita gente Pedindo Que eu não coloquei mais Para evitar a fadiga Então assim Hoje o culto Foi maravilhoso Gente Eu não podia Deixar de compartilhar Com vocês Então por isso Que eu gravei Partes enormes Então seja abençoado Tem horas Que eu estou na igreja E eu estou ouvindo Certas palavras Eu só consigo pensar Em vocês Incrível Acho que eu queria Ter uma câmera Na testa Para filmar Todos os cultos E postar só A palavra Para que vocês Fossem abençoadas Também Independente de religião De placa de igreja Aqui a gente tem Deus E quando eu compartilho A palavra para vocês Eu compartilho Deus para vocês A gente só fala A boca só fala Do que o coração Está cheio Então por isso Que eu falo tanto de Deus Porque o meu coração Transborda de Deus Então por isso Que eu compartilho A palavra Eu tive até um fato Isolado no Instagram Esses dias A moça quis me passar Vários versículos De que eu ia para a igreja Para filmar Assim Se for para salvar Uma vida Aí do outro lado Eu filmo Né Eu filmo E eu compartilho Sim a palavra Porque mais vale Uma vida Do que né Mil e uma Sei lá O que acontece Então assim Gente Seja abençoado Se você não gosta Da palavra É só pular O trecho da palavra Eu vou ver Se eu coloco A minutagem Aí para vocês Porque Eu acho muito importante Né Eu não posso comer De um banquete Tão maravilhoso E não poder compartilhar Com pessoas Que eu admiro tanto Com pessoas Que eu amo tanto Que está aí do outro lado Que são normais Como eu Tá bom Se inscreve no canal Ativa o sininho Meninas Meninas e meninos Né Porque Muito vídeo Assim Eu estou com Uma cartela de vídeos Aí para liberar E acompanhe no Instagram Porque aí lá Eu posto um monte de coisa Antes do que vem aqui No canal E vocês já acompanham antes E não esquece De deixar o like do amor Que é muito importante Gente É um retorno assim Incrível Para a gente sentir O quanto vocês Estão gostando do vídeo Tá bom Deus abençoe Muito vocês De todo o coração Tá bom Tchau tchau Tchau